Olá! A Mata Atlântica perdeu, entre os anos de 2019 e 2020, mais de 13 mil hectares de vegetação. Os dados são do Atlas, da Mata Atlântica, e revelam o abandono que a área ambiental experimenta nos últimos anos no país. Importante e responsável por esta situação, o ministro Ricardo Salles pode ser alvo de CPI no Congresso. Na edição de hoje, você acompanha o movimento da oposição na Câmara dos Deputados para investigar o ministro. Na entrevista central, o ex-assessor da presidência da FUNAI, Francisco Pianco, revela que está em curso no Brasil uma política de genocídio dos povos indígenas. Continue aqui com a gente, eu sou Afonso Bezerra e o Central do Brasil começa agora. Central do Brasil Os movimentos populares se reuniram neste dia 26 no Distrito Federal e em pelo menos cinco cidades para reivindicar vacina para todos e auxílio emergencial. Sandra Cantangueide, da Direção Nacional do MST, explica a urgência destas pautas. Embarque imediato Nossa principal reivindicação aqui hoje nesse ato aqui é pelo auxílio emergencial ampliado para toda a classe que está em vulnerabilidade, Hoje, com a pauta da fome, a fome mata, então estamos aqui para reivindicar vacina no braço e comida no prato, porque vemos que estamos passando por um processo muito difícil, Onde as vidas, elas não tem valor nenhum para o governo e estamos aqui enquanto classe trabalhadora, enquanto movimentos sociais, sindicais, diversas organizações com essa pauta unificada hoje aqui Para dar a nossa voz a esse governo genocida que não pensa nas vidas e estamos aqui para provar que a classe trabalhadora, ela também consegue ajudar a própria classe trabalhadora Dividindo o que temos com o ato de solidariedade, a classe trabalhadora que nesse momento no país está passando fome e desemprego Ao provocar mais de 450 mil mortes, a Covid-19 segue fazendo novas vítimas e trazendo dor e tristeza para muitos brasileiros Nem mesmo os familiares têm conseguido acompanhar os pacientes e dar o último adeus A ausência desse ritual tem aumentado ainda mais o peso do luto, como nos conta na reportagem Carolina Batailler Trilhos do Brasil Cristian Gabriel dos Santos mora nos Estados Unidos há cerca de dois anos, onde se dedica aos estudos de música clássica Em abril deste ano, o pai dele, João Vicente dos Santos, de 57 anos, se tornou mais uma vítima da Covid-19 no Brasil Por estar distante, o Cristian não teve a chance de acompanhar os últimos momentos do pai Dói mais assim não ter estado lá, eu vi ele saindo de casa, entrando no hospital e não saindo mais, entendeu? Então, Covid é traçoeiro, né? A gente nunca sabe E muitas das vítimas foram sentir muito mal na última hora, não dá para pedir socorro mais, né? Os protocolos sanitários não permitem que as famílias das vítimas da Covid realizem velório para a despedida final Essa medida agrava ainda mais uma dor que já é bastante forte A psicóloga Marielle Correia explica que as cerimônias relacionadas ao luto nos ajudam a vivenciar esse momento de dor Ela faz parte de um grupo de apoio às pessoas que perderam familiares para a Covid-19 E acompanha os relatos dessa dor que atinge tantos brasileiros A experiência de perder uma pessoa que a gente ama já é algo devastador Os rituais fúnebres trazem algum tipo de organização para isso Poder se despedir, poder dizer alguma coisa importante antes da pessoa partir Velar o corpo, tocar esse corpo, vestir o corpo com a roupa que a pessoa gostava Colocar uma flor que era importante para aquela pessoa Isso tudo é fundamental no processo de luto Para que a gente possa entender e assimilar a morte dessa pessoa querida De acordo com Marielle, uma única morte impacta diretamente entre 6 e 10 pessoas Neste momento, o Brasil vivencia um processo de luto coletivo O histórico de descasos por parte do governo Bolsonaro Que demonstra frieza diante das milhares de mortes Agrava a sensação de desamparo para quem vivencia essas perdas Além da má administração do Ministério, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles Também é alvo da operação da Polícia Federal Por facilitação de contrabando e corrupção envolvendo extração ilegal de madeiras O caso tem esquentado em Brasília a movimentação em torno de uma CPI Na Câmara dos Deputados para investigar as ações do ministro A reportagem é de Nayatauane Após uma operação da Polícia Federal contra o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles A criação de uma CPI para investigar os crimes do governo de Bolsonaro Contra os biomas brasileiros ganhou força no Congresso Nacional O pedido de instalação dessa comissão foi protocolado em abril E faltam 65 assinaturas para ser efetivada O deputado pelo Partido Socialista Brasileiro do Rio de Janeiro, Alessandro Molon Explica a importância de investigar essa pasta Só reforça a necessidade de se instalar a comissão parlamentar de inquérito Na Câmara dos Deputados com o objetivo de investigar a gestão de Ricardo Salles Desde que assumiu a pasta, diversas denúncias de atos ilícitos Envolvendo o ministro ou subordinados seus, se acumulam E já passou da hora de investigar essas denúncias Por isso, nós da oposição vamos reforçar a coleta de assinaturas para instalar a CPI Enquanto a articulação da oposição no Parlamento ganha coro A operação da Polícia Federal apura crimes de corrupção e esquema de exportação ilegal de madeira Envolvendo Salles, agentes públicos e empresários do setor A ambientalista Sergi Pana e Johanna Santos Nos conta que a permanência do ministro na pasta é prejudicial para o meio ambiente Essa gestão do Salles pode ser vista como perigosa do meio ambiental E ela é vista dessa forma Porque se a gente parar para pensar em episódios específicos Onde a gente teve crises no ambiente do Brasil Por uma falta de gerência É preocupante A gente teve em 2019 o caso das manchas de óleo não solucionadas Justamente na parte litoral do Brasil Principalmente nas áreas do Nordeste Ainda não há previsão para a instauração da CPI do meio ambiente Enquanto isso, os parlamentares da oposição Junto com setores ambientalistas da sociedade civil Articulam um pedido de impeachment contra Ricardo Salles Recentemente, os indígenas e anomames no norte do Brasil Foram alvo de ataques de garimpeiros Que atuam ilegalmente na região Além disso, eles sofrem com o aumento da fome E outras doenças, como a malária Numa total desassistência do governo federal Na entrevista central de hoje O ex-assessor da presidência da FUNAI, Francisco Pianco Fala da ausência de políticas públicas do Estado brasileiro Para os indígenas E da ação em sintonia com os interesses econômicos Contra os territórios demarcados A entrevista é de Vanessa Nakassato Entrevista central Vamos conversar hoje com o ex-assessor da presidência da FUNAI, Francisco Pianco Sobre os ataques sofridos pelos indígenas Principalmente em comunidades afetadas pela mineração Desde o início de maio Eles vêm sendo intimidados E até alvejados por garimpeiros Por denunciarem garimpos ilegais Francisco, seja muito bem-vindo ao programa Os garimpeiros têm usado armamento pesado Como metralhadoras e até bombas de gás lacrimogêneo Para atacar os indígenas e anomames, por exemplo Como o senhor enxerga essa situação? Eu acho que esse caso Para nós Seria coisa do passado Conviver com isso agora Eu classifico isso Acima do esperado Nosso povo não esperava mais atitudes como essa E nem ousadia como essa Invadir terra indígena hoje É crime Ainda mais esses abusos Que estão cometendo com o nosso povo Esse Significa aí Um estado totalmente ausente Na repressão No combate Essa violência Que estão causando Ao nossos povos A omissão do governo Bolsonaro Contribui para que esses ataques aconteçam? Eu acredito que se tivesse um estado Alinhado com as necessidades Dos povos indígenas e os direitos Nós estaríamos em uma outra situação Quando se vê uma ameaça desse tipo Envolvendo inclusive ataque Com armamentos pesados aos povos indígenas E o estado Não combater Nós entendemos que esse é um descaso que está acontecendo Sobre os povos indígenas por parte do estado Há uma política contra os indígenas por parte do governo Bolsonaro? E se houver de que forma ela aparece? A gente vê um retrocesso na política indigenista no Brasil Houve muitos avanços E hoje nós percebemos que há uma intenção planejada Combinada Combinada Articulada com os interesses econômicos Afetando o direito dos povos indígenas Então não dá aqui para esconder o que o Brasil e o mundo conhece Os maus tratos na política ambiental Na política indigenista O estado brasileiro está sendo conivente E declaradamente A favor de que as terras indígenas Sejam liberadas Para a extração de madeira A extração de garimpo, de minérios Então isso está claro Para parte da sociedade Os atritos sempre acontecem Entre indígenas e garimpeiros Grilheiros ou madeireiros É como se os ataques e divergências Se resumissem a isso Mas tem mais gente interessada Em exterminar os indígenas no país? Uma parcela da sociedade Compreende os valores Que tem os povos indígenas Mas tem por trás Interesses políticos Interesses econômicos Achando que as terras indígenas São improdutivas Ao ponto de vista daqueles Que querem destruir a floresta Para pôr o gado Para pôr a monocultura Para explorar Em nome de um progresso Nós somos totalmente Violentos Contra o nosso O nosso modo de vida A legislação brasileira Favorece a violência Contra os indígenas E a tomada de terra Desses povos no país? Não A legislação brasileira Se ela fosse cumprida A gente estaria bem protegido Porque se avançou muito No sentido Tanto ambiental Como os direitos Dos povos indígenas E das populações Tradicionais como um todo Agora O que acontece É que tem Um movimento Grande Forte Tentando Enfraquecer Essa legislação Botando As nossas Vidas Em risco Este ano No mês de maio Nós estamos Relembrando Os 150 anos Da Comuna de Paris Um dos mais Importantes fatos Históricos Do século XIX A diretora de arte Do Instituto Tricontinental Ching Shack Indica uma exposição Virtual Com cartazes Que remetem Ao movimento Político Vamos conferir? Parada Cultural E para celebrar Os 150 anos Do fim Da Comuna de Paris O Instituto Junto com a Expressão Popular E 25 editoras Internacionais Acabaram de inaugurar Uma exposição Virtual Reunindo o trabalho De 41 artistas De 15 países Das Américas Ásia África Região Árabe E Europa Elaborando Sobre o conceito De solidariedade Internacional As artes Da exposição Trazem Reflexões Sobre a história E legado Da Comuna de Paris E o que Esse momento Histórico Significa Para as lutas Dos povos De hoje Acessem A exposição No site Outricontinental.org Também A partir Do 28 de maio A data Que marca O fim Da Comuna de Paris O livro Publicado Pelos 27 editoras Vai estar Disponível Para download Gratuito No site Do Tricontinental E também Da Exposição Popular A exposição Ficará disponível Por tempo Indeterminado O Central do Brasil Fica por aqui Para rever Este ou outro Conteúdo É só acessar O nosso Instagram Arroba Programa Central do Brasil Até amanhã Central do Brasil A rede de comunicação Dos movimentos populares Do Tricontinental Do Tricontinental